Pessoal, eu coloquei aqui na tela desse vídeo uma coisa muito legal para vocês! Se vocês estiverem vendo alguma coisa de diferente aqui nessa tela do vídeo, deixem aí o like de vocês e também comentem aqui o que vocês estão vendo! Sério, eu achei muito divertido! E se você acabou de chegar aqui no meu canal e ainda não é inscrito, você pode se inscrever agora, que é muito fácil! Eu vou ensinar vocês, aqui embaixo tem um botão vermelho chamado inscrever-se! Clica nesse botão vermelho aqui embaixo para ele ficar cinza! Quando esse botão vermelho ficar cinza, quer dizer que já é um inscrito aqui no meu canal! E também aperta no sininho que também fica aqui embaixo para não perder nenhum vídeo, hein? E mais uma vez, pessoal, eu estou aqui com o meu iPad na mão porque eu tenho uma coisa muito estranha e bizarra para falar para vocês! Eu recebi mais uma ligação assustadora e mais mensagens assustadoras no meu WhatsApp! Vocês sabem quem mandou essas mensagens? Aquela gatinha do aplicativo, gente! A Tolkien Angela mandou muitas mensagens estranhas para mim! E depois ela me ligou passando um desafio muito diferente! Sério, eu já vou mostrar para vocês como foi! Então, pessoal, eu vou ler aqui a conversa que eu tive com a Tolkien Angela para vocês! Mas já vou falar uma coisa! Preciso contar a história para vocês entenderem! Um amigo meu me passou o número da Tolkien Angela para eu falar com ela no WhatsApp porque eu sou muito fã dela! Então, eu mandei a seguinte mensagem para ela! Enquanto eu leio aqui, vocês vão ver a conversa aí na tela! Tolkien Angela, é você mesma? Vocês podem ver que tem a fotinha dela aí no contato que ela estava online! E aí ela respondeu Sim, sou eu! Como você descobriu o meu número? Hum, eu acho que ela já ficou um pouco brava porque eu tinha descoberto o número dela, né? Então, eu respondi Uma amiga minha me passou, tem problema? Eu falei amiga, mas foi amigo! Aí ela respondeu assim Sim, você não devia ter conseguido me ligar? Daqui 3 horas eu irei te ligar e passar o desafio! Tenha muito cuidado comigo! Má, há, 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 há! Tá vendo, gente? Como ela foi malvada comigo! Eu acho que ela não é boazinha! Então, eu fiquei 3 horas esperando a ligação dela! Pessoal, já se passaram 3 horas e ela está me ligando! Ela disse que quer me passar o desafio! Será que eu atendo ou não? Porque eu ainda não consigo entender se ela é boazinha ou se ela é malvada! Aí pensa, pensa! Eu atendo ou não? Tá, eu acho que eu vou atender! Ela disse que ia me ligar e descobrir o número dela! Então, é melhor eu atender! Senão, isso vai ficar tocando pra sempre! Bom, atendi! Ok! Tolkien Angela, é você mesmo? Qual é o desafio que você tem pra me passar? Ai, gente! Olha o que ela está falando! Eu tenho um joquinho de gato no meu computador! É isso mesmo que eu vou fazer! Prontinho! Postei mais um vídeo! Eu estou aqui pra te ver sorrindo! Mas não se esqueça de fazer sua parte! Tem que se inscrever e deixar o seu like! Bom, pessoal! Aqui está o jogo que a Tolkien Angela mandou eu jogar! Então, eu acho que esse jogo aqui tem alguma coisa a ver com a ligação dela! Porque aqui tem muitos e muitos gatos! Gente! Um gato mais diferente do que o outro! Muitos e muitos e muitos! Temos uma legião de gatos! Só que tem um probleminha! A gente só pode jogar com o primeiro gato que se chama Lulu! Então, vamos dar todos os oi aqui pra Lulu! Oi, Lulu! Gatinha fofa! Não faz nada de mal comigo! Que eu estou aqui cumprindo o desafio da nossa amiga Tolkien Angela! Porque aí ninguém vai ficar malvado com ninguém! Vai ficar tudo na paz! Todo mundo vai ficar bonzinho! Então, vamos começar aqui o nosso jogo! Que eu não sei direito como se joga! Mas tudo bem! Vamos começar! Ó, simulador de gato esse jogo! Então, o desafio da Tolkien Angela pra mim foi me tornar um gato, gente! Agora eu não sou mais a papilha! Eu sou a gatinha Lulu! Então, vamos começar aqui a fazer o nosso desafio! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o peixe! Eu tenho que pular bem aqui! Eu quebrei alguma coisa! Aí eu não posso ser uma gata bagunceira, né? Pulei aqui! E vou pular aqui também! E o que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho que vir até esse gatinho laranja aqui! Esse gatinho laranja vai me passar as missões, eu acho! Então, vamos lá! Vamos começar! Gente, o que eu tenho que fazer é pegar cinco peixes! Peguei cinco peixinhos já! E o que mais eu faço? O que mais eu faço? Socorro! Ei, cadê? Cadê? Ei, eu preciso de ajudar! Ai, eu preciso voltar ali no peixe, então! No peixe não, no gato! Vamos lá! Vamos lá, então! Cheguei! Eu tenho que pegar o ratinho agora! Pega, ratinho! Pega, ratinho! Ah, ratinho! Eu vou estar aqui, eu vou te comer! Ei, completei minha tarefa! Peguei o gatinho! Ó, tô sendo uma ótima gata, hein? Tô completando só essas tarefas! O que eu tenho que fazer agora? Tenho que pegar dez peixes! E o cachorrinho tá bem ali! O cachorrinho não pode me ver! Socorro! O cachorro não me pega! O cachorro não me pega! E o tempo acabou! Eu tô sendo uma péssima gata! Ai, o que que é isso? O cachorro tá me pegando, cachorro! Eu não fiz nada pra você, seu doido! Não me pegarão! Não me pegarão que eu sou bozinha! Vamos lá, gatinho! Me passa mais uma missão aí! Passa aí pra mim mais uma missão! Eu tenho que pegar quinze peixes! Tudo bem, então! Vou pegar quinze peixes em quinze segundos! Tem que dar tempo! Eu nem tinha visto que tinha tempo nesse jogo, pessoal! Ok, vamos correr aqui! Vamos correr aqui! Vamos lá! Pega, 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 pega! Ai, falta um! Falta um! Socorro! Ai, deu tempo! Ainda bem, gente! Qual vai ser minha próxima missão? Vamos chegar ali! Vamos chegar aqui e perguntar qual é minha próxima missão! Vinte peixes e um ratinho! Tá, eu sei que se eu subir aqui eu consigo pegar quinze peixes! Então tá bom! Deixa eu subir aqui! Pegar mais um! Vamos pegar um peixinho aqui! Ai, eu preciso cumprir todos os desafios! Se não tá aqui, eu já vou me pegar! Pega um rato! Vou pegar três ratos! Tenho que pegar três ratinhos! Tá bom! Faltou um ratinho! Volta aqui, ratinho! Vou pegar você! Peguei! Ai, peguei! Agora eu também peguei todos os peixinhos! Olha! É a terceira ou quarta missão que eu completo! Acho que tá dando muito certo! Deixa eu pegar mais uma missão aqui com o meu amigo gato! Gatinho, passou a missão pra mim! Ai, eu tenho que quebrar três vasos! Ai, eu não sou uma gatinha malvada! Ai, socorro! Vamos lá! E agora? Eu tenho que quebrar três coisas, tá? Deixa eu quebrar isso aqui! Quebrei! Falta um pra eu quebrar! Onde eu posso quebrar? Aqui? Tem mais que eu quebrar! Quebrei tudo! E eu vou pegar agora um ratinho que eu preciso pegar! Ratinho, volta aqui, ratinho! Ratinho sumiu, gente! Vai acabar meu tempo! Já era! Se eu não completar a missão, eu tô aqui! Hoje ela nunca mais vai ser minha amiga! Ela vai ser malvada comigo! Ela vai me atacar na minha casa três horas da manhã, gente! Socorro! Ai, agora! Corre! Corre! Eu acho que eu não posso me ver! Acabou meu tempo! Eu não acredito! Eu não acredito que acabou meu tempo! Tudo bem! Eu vou de novo! Eu vou tentar de novo! Eu vou conseguir! Tá, vamos pegar os peixinhos primeiro! Tá, vamos pegar os peixinhos primeiro! O cachorro não pode me pegar! O cachorro me pegou! Esse cachorro é muito malvado! Para, cachorro! Para! Para, cachorro! De fazer isso comigo! Eu sou bozinha com você! Você não vai bozinha comigo? Você viu que eu quero me pegar aí? Que saco! Ratinho, volta aqui! Tem vários ratinhos pra lá! Tá sendo difícil de pegar o ratinho, gente! Eu preciso de um ratinho! Ai, só preciso do ratinho agora! Eu vou esperar o ratinho chegar até mim! Tem um ratinho ali! Peguei o ratinho pra fazer a missão! Ai, ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Agora eu tenho que pegar uma missão com este gato aqui! É um gato diferente! Esse gato vai fazer uma missão impossível pra mim! Tudo bem! Essa missão é um desafio! Essa missão é impossível! Vocês acham que eu vou conseguir? Eu tenho que quebrar quatro vasos! Arranhar o sofá! E fazer xixi no chinelo! Como assim? Fazer xixi no chinelo é muito nojento! Tá, quebrar os vasos é uma coisa mais fácil! Então vamos lá! Eu quebrei dois! E falta quatro! Pronto! Agora eu vou subir no sofá! E vou arranhar! Arranhando o sofá! Arranhando o sofá! Eu sou uma gatinha malvada! E agora o que eu tenho que fazer? Xixi bem aqui! Xixi bem aqui! Ai, que nojo! Tô fazendo xixi no chinelo! Ai, que nojento! Consegui? Completei a missão? Completei a missão! Que legal! E agora o que eu faço? Eu tenho que pegar outra missão impossível! E esse gato aqui, ele é difícil! Ele só passa missão difícil! E missão que a gente tem que fazer muita e muita arte, né? Então vamos entrar aqui! Vamos ver o que ele vai! Meu Deus do céu! Tem que pegar dez peixes! Quebrar quatro vasos! Fazer xixi no chinelo! E arranhar o sofá! Não vai dar! Socorro! Já vou quebrar o vaso aqui! Já tem uns peixinhos aqui pra não pegar! Tô mais fácil! É dez peixinhos, né? Dez peixinhos! Já completei essa missão! O que que falta? Quebrar dois vasos! Já vou quebrar bem aqui! E agora eu vou correr lá pra arranhar o meu sofazinho! Que eu sou a pessoa que arranha tudo! Que eu sou muito malvada! É assim que eu faço! E agora eu vou fazer xixi no chinelo! Que é a parte mais nojeita de todas! Vem xixi no chinelo! Uhul! Acho que deu certo! Acho que deu certo! Qual será a minha próxima missão? Essa vai ser a última missão que eu vou fazer nesse jogo de hoje! Porque aí depois disso eu acho que a tal que não! Hoje ela já vai ser minha amiga! Gente! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar a missão aqui! E agora? Quinze peixes! Ok! Quinze peixes! Quinze peixes! Quinze peixinhos! Falta três! Pronto! Rato! Tem que pegar cinco ratos! Não vai dar, gente! É impossível pegar cinco ratos! É a missão impossível! É muito difícil correr atrás de rato! Porque eu já tô desistindo, na verdade, né? Porque eu já cansei de ser um gato pra falar pra vocês a verdade! Então deixa eu fazer xixi bem aqui! Que eu já tô acostumada, né? Que nojo! Mas tudo bem! Não tem problema! E agora eu tenho que pegar esse monte de rato! Que não vai dar tempo! Socorro! Tem um ratinho ali! Eu vou pegar aquele ratinho! E agora falta quatro! Ai! Socorro! Volta aqui, rato! Volta aqui, rato! Volta aqui! Tem um monte de rato! Tem um monte de rato aqui! Peguei! Falta mais um rato! Falta dois ratos! Pega o rato aqui! Pega o rato! Vem aqui! Rato! Volta aqui! Vai acabar meu tempo! Ai! Peguei o rato! Falta o rato! E acabou meu tempo! E a minha missão não foi concluída! Mas será que mesmo assim eu consegui completar o seu filho da Toque Angela? Será que agora ela vai ser a minha amiga? Ai! Vou ter que mandar mais uma mensagem pra ela no outro...